Salve galera, tô com a classe paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Kefira acabou de lançar um teaser aqui no canal oficial aí do YouTube dela, beleza? A gente vai fazer um react aqui galera, beleza? Você deixa o likezão aí para fortalecer e vamos embora aí sem enrolação, 46 segundos aí, beleza? Oslobo, ah, o forro de Vailer galera Tadinho mano Olha o drone, olha o drone galera, eita o drone só Tadinho do cachorro Mas a gente, ó, ó Aê garoto, eita, pega galera Mano, olha que monstro, beleza? Tão novidades aí hein mano, Rottweiler teaser oficial aí para você, beleza galera? Deixa nos comentários aí o que você achou sobre isso daí, né? Eu tô achando que vai vir aí já na próxima atualização da feira, né mano? Seria interessante se eles tivessem com a premiação da feira aí, né mano? O que vocês acham? Porque temporada aí, é, 42 tá chegando Que nem eu falei para vocês mano Se eles não vieram com, se vieram com comunidade Evento repetido aí de novo essa temporada 42 aí É embaçado, né galera? Beleza? Eu tinha gravado um vídeo aqui sobre o, 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 mostrando Que vinha o Rottweiler e agora a gente tem a confirmação, beleza? E dá provavelmente para a gente estar utilizando ele como amigo de verdade, beleza galera? Então tamo junto aí, brigadão aí Galera, deixa o seu likezão para fortalecer aí Um grande abraço e fui! Não se esqueça de deixar o seu comentário aí Sobre o que você achou do vídeo, né cara? Muito louco, mano Fala a verdade, né? Tamo junto!